Quando eu fui, quando eu me lembro, eu já estava no estúdio gravando. E era tanta gente para gravar, que tinha o Lowe, o Beto, o Milton, o Wagner, aí chamaram o Novelli, o Robertinho, de percussão. Eu tinha um outro baixista, não sei se o Luiz Alves estava, mas assim... Mas era muito... Nelson Anjos, Tavito, e deve ter mais gente aí que eu estou, claro, esquecendo. Mas o interessante da gravação, acho que a coisa mais característica da gravação foi, foi a liberdade que todo mundo tinha. O Milton de manhã falou assim, ó, a música é essa. Aí vem quem estava ali na hora, assim. Aí, de repente, quem acordava cedo estava ali, quem acordava tarde não estava ali. Então, o pessoal que estava ali, então vamos lá, passa a música e tal. Aí a gente, ah, um dava uma ideia aqui, outro dava ideia ali, daí a pouco a música estava pronta e tal. Aí chegava mais outro finalzinho, ah, pegava um badulac lá, começava a fazer, ah, vou tocar percussão nisso. Então, várias vezes eu já cheguei, a coisa já estava pronta, aí eu pegava um cachixi e fazia uma percussão. Quando eu estava antes, eu ajudava a organizar, não, esse aqui, vamos fazer isso aqui, a introdução. Ah, não tinha baixista? Ah, o baixista chegou atrás lá, agora o Novelli está ali, não, o Novelli só vem na parte da tarde.